Ano novo, mas isso não quer dizer que não haja opinião aqui no canal. E é isso, vamos falar hoje. Bem, bem-vindos a mais um vídeo e a mais uma opinião, a primeira de 2024. E hoje vamos falar de uma autora nacional, que é uma pessoa por acaso até muito conhecida, que é sobre a Cristina Ferreira e, principalmente, o livro que ela escreveu e lançou em 2016. Digamos que esse livro é o Sentir, que ela publicou a trazer todas as suas memórias e, principalmente, todos aí desse lado, tomem bem atenção, é todas as memórias que ela tem, que a Cristina Ferreira tem, até 2016. Aqui vamos ver toda a história de Cristina Ferreira até 2016. Cristina Ferreira acaba por tirar um curso na Universidade, que é Ciências da Comunicação. Principalmente, esse é um curso que ela, pelo menos, tirou com o objetivo de ser jornalista. Estejou ainda na RTP, que é Rádio e Televisão Portuguesa, num programa chamado Regiões. Mas, digamos que foi apenas o entretenimento que, digamos, roubou, neste caso, a informação ao jornalismo. Digamos que ela tirou um curso de apresentação na televisão, coordenado por Emílio Rangel, que fez com que ela entrasse a TVI, ou a Televisão Independente. Digamos que foi assim que ela foi lançada neste novo ramo de entretenimento. Para começar, digamos, a ser apresentadora e trabalhar com o entretenimento, Cristina Ferreira acabou por apresentar, mais ou menos nessa época, os diários de um grande programa famoso. Foi mais ou menos lançado nessa época que ela começou a trabalhar com o entretenimento, que é o Big Brother. Vivalmente, uma das primeiras edições do Big Brother há mais de 20 anos. Com isto, apenas seguiu-se o Diário da Manhã, um programa que durou pelo menos 12 anos, que é Você na TV, que ela, digamos, apresentou ao lado do outro apresentador, também conhecido, que é Manuel Luís Goxa. Depois disso, teve vários outros trabalhos, que é Uma Canção para Ti, Dança com as Estrelas, A Tua Cara Não é Estranha, ou até mesmo O Apanha Se Poderes, que ela acabou também trabalhar aí com o autor Pedro Teixeira. Digamos que estes foram, digamos, programas que ela trabalhou na TVI, que, digamos, ela considera como sendo a sua própria casa. Só que estes trabalhos acabaram por ser feitos pela Cristina Ferreira, antes da grande mudança, que é a maior mudança ou transferência em referente a esta área de apresentadores, ou até mesmo de atores, que fez com que a Cristina deixasse a TVI e fosse trabalhar na si. Houve uma grande polémica, porque, basicamente, em 2020, Cristina Ferreira acaba por quebrar o acordo que tinha com a CIC para voltar à sua casa de origem, aquela que ela considera a sua própria casa, que é a TVI. Acabou por ser aí também uma polémica referente a esta figura, muito conhecida das celebridades portuguesas. Não é só da televisão que a Cristina Ferreira acaba por ter, digamos, acesso. Para além da televisão, a Cristina Ferreira tem outros negócios fora da televisão. E um deles é também algo que é muito famoso nas redes sociais, que é o seu próprio blog, que ela publica, que é o Daily Cristina, que, fazendo assim, depois, mais tarde, acaba por criar uma revista com o seu próprio nome, que é a revista Cristina. A Expresso acabou por considerar a Cristina Ferreira como uma das mulheres mais influentes do nosso país. Em 2016, pela editora Contraponto, Cristina Ferreira acaba por se lançar o seu primeiro livro, que é o Sentir, que é o que eu vou falar hoje aqui neste vídeo. Este é o primeiro livro lançado por a Cristina Ferreira. E digamos que este livro, Sentir, acaba, digamos, por ter recorde de vendas quando foi lançado. Em 2018, acaba também por lançar outro livro referente mais ao inglês, que é Falar Inglês é Fácil. Para além disto, há muito pouco tempo foi lançado outro livro pela Cristina Ferreira, que é Para Cima de Puta, que por acaso, vou deixar, para além de deixar cá para aquele lado, vou deixar aqui em baixo também um link do vídeo que eu fiz sobre esse livro, que eu fiz também há muito tempo, principalmente na época que foi lançado. Então, digamos, isto é uma pequena biografia desta grande apresentadora, que hoje em dia é diretora de entretenimento e ficção da TVI, e que atualmente, hoje em 2024, podemos ver Cristina Ferreira como apresentadora do Dança com as Estrelas. Agora aqui, este pequeno livro é, digamos, o primeiro livro que Cristina Ferreira lançou em toda a sua vida, enquanto escritora, para além de todos os trabalhos que ela já fez, tanto na televisão como digitalmente nas redes sociais. É, digamos, um livro onde fala sobre todas as memórias da Cristina Ferreira, até 2016, que é o ano em que este livro foi lançado. Temos aqui várias revelações, ficando assim um bocadinho impressionada pela magia das palavras e da escrita desta apresentadora. Aqui podemos também ver todo o trabalho que ela teve para evoluir-nos na sua carreira, e todo o sacrifício que teve para conseguir ser, talvez, hoje, uma das pessoas mais inspiradoras do nosso país, mostrando que é possível a gente viver dos nossos sonhos. Digamos que aqui temos a possibilidade de mostrar que o passado apenas não é só memórias. E acho que isso também é algo que fascina durante esta leitura, que é mostrar várias coisas e, principalmente, mostrar que nada daquilo que a gente vê é apenas uma memória, mas sim uma inspiração de vida. É algo que a gente consegue ver nestas páginas de livros. Neste livro temos várias histórias que podem nos transformar enquanto pessoas, mas também moldar a nossa pessoa e ter assim uma inspiração. E acho que, para além de inspirar na televisão e nas redes sociais, através da escrita também é muito bom. Essa inspiração desta grande mulher também é pelos livros. Digamos que muitos das que podem perguntar é realmente qual é o segredo que esta apresentadora teve para ter o sucesso que teve, pelo menos hoje em dia, chegar ao patamar que chegou. Digamos que aqui temos uma partilha muito pessoal da autora, de todos os momentos que viveu, e, principalmente, das diferenças que faz numa determinada vida. Aqui também podemos ver as imagens e fotografias desta apresentadora, que, digamos, acaba por ser um bom aliado durante a escrita desta autora. Não podemos esquecer o curso que esta teve para mostrar ao mundo e tentar fazer um mundo diferente. E aqui também temos a possibilidade de ver algumas fotografias, não só da infância da apresentadora, mas também as imagens dos projetos que ela fez ao longo da sua carreira. E, digamos, uma forma nova de revelar aquilo que ela sente, aquilo que ela fala, ou aquilo que ela acha que é essencial de falar para o mundo. Digamos que este livro é aqueles livros que a gente tem que ler e temos, pelo menos, de ter a possibilidade de encontrar aquelas chaves, momentos chaves, e anelos que, talvez, podemos ter uma inspiração para termos a nossa própria chave de sucesso. Apesar de este livro nos falar sobre uma pessoa, pode até ter tido alguma polémica caso da sua transferência milionária, em referente à sua passagem pela si. É, digamos, um dos livros que eu acho que é muito inspirador para qualquer pessoa. E isso acaba por também me inspirar em mim enquanto pessoa. E acho que é isso também algo importante de se falar. E, principalmente, de mostrar que é possível inspirar noutras pessoas, que é maravilhoso, principalmente neste livro. Digamos que eu já vi que esta é uma apresentadora que tem tanto um lado que muitas pessoas gostam, que muitas pessoas vão atrás, porque acham que é mesmo uma pessoa de sucesso. Uma pessoa que inspira muito, mas há outros também. têm um grande rancor, um grande ódio por esta pessoa. Ou seja, têm os dois lados. Eu simplesmente sinto que eu estou num limpo. Mesmo tanto neste limpo, eu tenho que reassaltar a verdadeira incidência que esta mulher acaba por passar, não só durante os livros, mas também durante os seus programas de televisão. E algo que eu gostei neste livro é simplesmente ver a infância desta apresentadora. E também os primeiros anos que ela começou a trabalhar profissionalmente na sua carreira. Neste caso, enquanto apresentadora, muito gratificante poder ter este acesso. Tudo bem que pode até ser escrito pela própria apresentadora, mas acho que algo que nos mostra aqui é, se não for a própria pessoa a escrever sobre a sua história de vida, quem é que vai escrever? Porque ninguém vai saber todos os pormenores, sem ser a própria pessoa que as viveu. E eu acho que isso é algo essencial num livro como este. E acho que é mesmo muito bom poder ter a possibilidade de ler um livro assim. Sinceramente, isto é quase uma autobiografia da autora, que eu acho essencial para qualquer pessoa. Digamos, um livro que pode inspirar a vida de qualquer pessoa. Como também podemos ter noção de duas mulheres diferentes, que ao longo dos anos foi evoluindo, apesar de ter o mesmo nome, o mesmo corpo. Só que vemos que há uma evolução enquanto mulheres. Este livro nos traz a possibilidade de ver como é que uma criança modesta acaba por tornar-me, talvez, uma mulher poderosa. E aqui podemos ver os passos que a própria Cristina Feira acabou por fazer para alcançar o seu próprio set. Que é, digamos, sempre lutando e nunca desistindo. Que acho que é também uma das coisas que ela acaba por falar muito neste livro. E ao longo dessas conquistas que ela foi fazendo, seja em nível profissional na televisão, como também por outros projetos fora da televisão, como foi o caso de livros, de revistas, até através da moda, podemos até ver assim um bocadinho de glamour em cada um desses projetos. Mesmo nos momentos mais difíceis e até nos momentos mesmo muito positivos, podemos ver que há ali um glamour que se assoma a cada passo que, neste caso, este apresentador o foi fazendo ao longo do tempo. Neste caso, é a própria apresentadora que escreve a sua própria história nestas memórias e podemos ver assim um ponto de vista, que é o ponto de vista verdadeiro de uma vida como qualquer outra. É claro que, por exemplo, neste caso, é a própria apresentadora que escreve a sua história, que é totalmente diferente se outra pessoa fosse até uma página horta e escrever totalmente a mesma história. Haverá sempre diferenças, porque aqui podemos ver, digamos, tudo de uma forma verdadeira. A própria pessoa que viveu estas histórias e que mede tudo aquilo que sentiu, tudo aquilo que viveu neste livro. Talvez possa ser um bocadinho diferente se fosse outra pessoa. Aquela coisa de sentimento, de uma forma, eu vivi isto, eu senti isto, talvez não fosse tão verdadeiro como acontece, por exemplo, neste livro. E acho que é também algo mesmo muito bom poder assistir e ter a possibilidade de ter um livro assim. E acho que é mesmo isto que vale a pena ler este livro. É uma questão de pegar num livro que eu sei que foi a própria pessoa que escreveu para ter um exemplo de vida. tudo que engloba uma boa história. E aqui temos a possibilidade de ter essa boa história contada por um ponto de vista da pessoa que viveu. E acho que é assim. Que eu até hoje, desde hoje, não quero perder e ter a possibilidade, assim, de ver essas mesmas coisas através, nem que seja, de uma opinião. A escrita é de uma forma fluida, que é, digamos, algo que eu acho mesmo essencial é também ter essa possibilidade de ler de uma forma descontraída, de uma forma, assim, um bocadinho mais rápida. Porque acho que também é algo que é muito cativante neste livro. Digamos que, como eu já fui dizendo ao longo destes poucos tempos, é que podemos ver aqui uma verdadeira história e talvez não uma invenção de outras pessoas. Algo, assim, um bocadinho mais verdadeiro. Contar a sua própria história com verdades, com aquilo que literalmente que ela viveu. E que as pessoas também, quando veem, assim, uma biografia como este livro, acabam ter, pelo menos, ter consciência disso. Que escrevem em sua própria biografia, normalmente vai contar a sua própria verdade. Que sentiu aquilo que viveu de uma forma mais autêntica e não de uma forma, assim, tão falsa. Aquelas notícias que a gente vê através do jornalista, que é tão gracioso de ler. E acho que é mesmo isso que eu, quando peguei neste livro, eu senti que é essa coisa de eu vou pegar neste livro porque eu sei que aquilo que eu vou ler vai ser algo que me possa, talvez, modificar enquanto pessoa e crescer. E, digamos, inspirar de uma maneira diferente que talvez outra pessoa fosse a contar a história desta apresentadora. Como este livro, digamos, conta as memórias desta apresentadora até 2016, gostei de acompanhar, assim, digamos, anos de vida desta autora, principalmente até este ano, que também acho importante neste livro. É a possibilidade de nós vermos várias pessoas que aparecem na televisão ou pessoas que, neste momento, trabalham com redes sociais. Com estes livros, acabamos, pelo menos, ter acesso um bocadinho sobre os bastidores dessa pessoa. Nós, quando conhecemos ou vemos alguém na televisão ou até nas redes sociais, nós não conhecemos como sejam bastidores da vida dessa pessoa. É importante as pessoas terem noção que esta, por exemplo, é uma apresentadora de televisão. As pessoas têm de ter noção que esta é uma pessoa, tem sentimentos, tem pensamentos. Temos a possibilidade de receber um livro com memórias ou até mesmo, assim, vários pedacinhos da vida de uma pessoa. Nós temos que ficar contentes porque essa pessoa teve a coragem de abrir, assim, um bocadinho do leque da sua vida privada e podemos, pelo menos, perceber que essa pessoa também tem vida para além de estar frente às outras pessoas. Algo também é um bocadinho difícil, principalmente neste tipo de diários de trabalho. Uma figura conhecida acaba por ser, digamos, algo muito difícil é ter a sua própria vida longe dos holofotes, que é algo também que me custou um bocadinho perceber neste livro. Cada pessoa que escrever a sua própria vida, há sempre uma pessoa por trás, gratificando pelo menos poder ter este tipo de acesso a pequenas biografias, tendo isso em mente. É o que vale, digamos, a pena ler isto. Vale a pena seguir até sequer essas pessoas nas redes sociais ou até mesmo na televisão. Esta, em essência, de ser, digamos, celebridade ou até ser seguidor de uma figura pública. Este vai ser o vídeo que eu espero pelo menos tenha servido, nem que seja de uma forma a fazer-vos refletir que é um livro por acaso que eu gostei muito e acho que pode trazer uma lição mesmo muito. Por isso, eu espero que vocês tenham gostado desta minha partilha. Já sabem que aí em baixo tem o botão para subscrever, deixarem o vosso like. E eu por acaso gostava mesmo muito de jogar pelo menos nem que seja aos mil subscritores. Talvez um dia isso possa realizar. Aí em baixo também vão ter acesso às minhas redes sociais, principalmente ao Instagram, que eu estou mais ativa. Por isso, obrigada por assistirem. Até à próxima.